Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para te receber e para te acompanhar na aula de hoje. E aí, você já está com seu material em mãos, acomodado no seu cantinho de estudos? Se já estiver tudo pronto, então vamos lá que a nossa aula já vai começar. E a nossa aula hoje vai ser de matemática. E para começar e te receber aqui, para te acolher, trouxe hoje uma mensagem para nós refletirmos. Fé não significa necessariamente que Deus mudará a sua situação. Algumas vezes, o que significa é que ela mudará você. Essa frase é de Stephen Furtick. E aí, o que será que essa mensagem quer dizer para nós? que muitas vezes, ou algumas vezes, a situação pode até não mudar ou não acontecer do jeito que nós esperamos. Porém, mesmo que não aconteça do jeito que nós esperamos, algo dentro de nós pode mudar. E o que gera isso é a fé. Pode mudar algo dentro de nós. A forma de olhar para uma situação, de ver uma pessoa, né? Nós podemos olhar para a pessoa de uma forma diferente, né? Se nós estivermos passando por uma situação. Às vezes, nós passamos pela mesma situação que a pessoa passou. E aí, depois disso, é que nós entendemos e falamos, ah, por isso que ela agia dessa forma. Por isso que ele falava aquelas coisas. Só depois que nós passamos pela situação. Então, algumas vezes, passar pela situação faz com que algo mude dentro de nós e a gente se torne uma pessoa melhor. Com essa mensagem de hoje, nós vamos agora partir para aquelas perguntas iniciais que vão mexer com o nosso cérebro, vão nos preparar para começar a estudar sobre o assunto de hoje. A pergunta é a seguinte. Você já comprou algum produto e pagou em parcelas? Eu acho que todo mundo vai responder que sim. Eu já. Já comprei produtos, principalmente elétricos de casa, a gente compra e paga em parcelas. Não é verdade? Quando a gente precisa, principalmente quando é algo que a gente precisa e não tem dinheiro. Acontece essas duas coisas. Não tem o dinheiro todo e preciso daquilo com urgência. E aí, a gente compra e paga em parcelas. Mas você sabia que a soma dessas parcelas iguais pode dar origem a outra operação? Porque quando nós falamos em parcelas, em soma, nós estamos falando em adição. Porém, se as parcelas forem iguais, nós estamos aí, então, falando de outra operação. Que é a soma de parcelas iguais. Então, você gostaria de conhecer os fatos básicos da multiplicação? É dela que nós estamos falando. E conhecer esses fatos básicos vai te dar uma base para, então, fazer qualquer multiplicação. Assim como nas outras operações, esses fatos básicos, né? Essas informações básicas nos ajudam a ficar preparados para fazer qualquer multiplicação. É sobre este assunto que nós vamos falar hoje. Nós vamos introduzir esse assunto da multiplicação. A multiplicação é uma operação básica da matemática. E ela foi construída para representar a soma sucessiva de parcelas iguais. Ou seja, ao invés de fazer várias operações de adição, substituímos por apenas uma multiplicação. Para indicar uma multiplicação, utilizamos o símbolo vezes, que é um xzinho. Então, aí, nesse caso, é uma multiplicação simples. Mas, ou seja, se eu tenho quatro bandejas com dois bolos cada uma, ao invés de fazer a soma 2 mais 2 mais 2 mais 2, igual a 8, Então, eu faço quatro vezes 2, igual a 8. O que eu tenho aqui não é quatro vezes a quantidade de dois bolos? Então, aí, eu tenho esse... Eu posso utilizar a multiplicação para representar essa operação que está acontecendo aqui. Essa operação matemática que está acontecendo aqui. Ah, então, nesse caso, é mais fácil eu utilizar essa operação do que eu fazer aí a soma. 4, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 2 mais... 6 mais 2, 8. Ou, então, eu vou somente e multiplico 4 vezes 2, 8. Entendeu? Então, por isso que a multiplicação foi criada, porque, nesse caso, é simples. Mas, imagine aí, em um caso mais complicado, como esse. Imagine se deparar com esta oferta. Ao se perguntar qual o valor do automóvel a prazo, você teria que fazer 36 adições com parcelas de R$ 499,00. Por quê? Aqui, ele dá o valor à vista, mas o valor a prazo não é informado. Ele informa que Sank é uma entrada e que são 36 parcelas de R$ 499,00. Aí, então, eu ia fazer R$ 499,00 mais R$ 499,00 mais R$ 499,00, 36 vezes. Eu ia fazer 36 adições, 36 somas. Mesmo com a calculadora, mesmo que fosse feito com a calculadora, a chance de eu me perder no meio dessas somas aí seria grande. Então, muito mais fácil seria simplificar esse processo com uma multiplicação. Imagine eu fazer essa multiplicação aqui, essas somas, somar 36 vezes esse número 499. Muito mais fácil seria eu fazer 499 vezes 36, não é? Então, por isso que foi criado essa operação. Ela tem essa função. A adição já existe? Já. Já tem essa função? Tem. Mas a multiplicação veio para ser uma evolução da adição. Então, agora vamos conhecer os fatos básicos da multiplicação. São os cálculos com números de um só algarismo, que devem ser realizados mentalmente e sem o auxílio do algoritmo, ou seja, de uma conta armada. É aquilo que nós conhecemos comumente como tabuada. Os fatos básicos são a tabuada. É a mesma coisa. Nesse caso, podemos entender o processo da multiplicação, além de memorizar os fatos básicos, que são essenciais para dar continuidade aos estudos. E aí você me pergunta quem é esse cara que apareceu aí. E você pode ficar aí bem honrado, porque quem apareceu na nossa aula hoje, essa presença ilustre, é Pitágoras. Ninguém mais, ninguém menos do que Pitágoras, um grande matemático grego, que apareceu aqui na nossa aula hoje, para nos mostrar algo muito interessante. Ele construiu, ele percebeu padrões existentes nesses fatos básicos, na tabuada da multiplicação, de 1 ao 10, e ele construiu uma tabela. Então, ele percebeu esses padrões, e ele construiu uma tabela. Aqui nós já vimos tabelas parecidas, mas foi através da tabela da multiplicação que foram construídas as outras. E aí, essa tabela é chamada de tabela pitagórica, porque quem criou foi esse matemático chamado Pitágoras. Então, aqui na tabela nós temos primeiro o sinal, que indica qual é a operação, o xzinho, que indica a multiplicação. Aqui nós temos os números de 1 a 10, que são os números que nós vamos aprender, os fatos básicos, ou a tabuada, como é mais conhecido. E aqui também os números de 1 a 10, que são os números que nós vamos multiplicar. Então, como é que nós fazemos para multiplicar os números e achar um resultado? Você também pode construir uma tabela dessa no seu caderno, ou numa folha em branco. E aí, depois você pode ir preenchendo, que essa é uma forma de estudar e de memorizar. Porque os fatos básicos, ou a tabuada, precisa ser memorizada nesse caso. A gente entende como funciona, e a gente memoriza os resultados da tabuada, dos fatos básicos. Então, eu pego aqui o número que eu quero multiplicar, por exemplo, eu quero multiplicar 5 por 6. Então, eu vou pegar o número 5, a linha, a coluna 5, e vou descer até a linha do número 6. E eles vão se encontrar aqui. O número onde eles se encontrarem, então, vai ser o resultado. O quadradinho onde se encontrarem a coluna 5 e a linha 6, então, eu vou ter o meu resultado aqui. Isso vocês já viram também na adição e na subtração. Isso não é novidade. E aí, os quadradinhos que têm os mesmos fatores, têm os mesmos resultados. É algo que nós percebemos aqui. Vamos pegar, por exemplo, a multiplicação de 4 vezes 9. Eu peguei aqui 4 vezes 9, e deu 36. Preste atenção aí. Anota aí na sua mente. Então, 4 vezes 9, deu 36. Então, eu somei 4 vezes o número 9. Olha, 9 mais 9, mais 9, mais 9, vai dar quanto? 36. Mas, e se eu fizer 9 vezes 4? Se eu somar 9 vezes o número 4, eu pego aqui o 9, e pego aqui o 4, o resultado vai ser 36. Isso quer dizer o quê? Que, quando são os mesmos números, pode estar um na frente e o outro atrás. Ou o contrário, um atrás e o outro na frente, o resultado vai ser o mesmo. Então, tanto 4 vezes 9, quanto 9 vezes 4, vai dar 36. Ao contrário da adição, que eu posso ir contando nos dedos, a multiplicação, aí eu vou ter que realmente colocar a memória para funcionar e memorizar esses resultados. Mas aí, se eu sei quanto é 9 vezes 4, eu já sei também quanto é 4 vezes 9. Olha aí. De uma vez só, eu já memorizo dois resultados. E os números na vertical e na horizontal, nós temos o resultado da tabuada de multiplicação. Vamos observar aqui a do 10. Então, aqui no caso, eu tenho 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 30, 40, 50, 60. Todos esses números aqui são os resultados da tabuada do 10. Olha aqui. até o 10 vezes 10, que é o 100. Por isso eu escolhi esse... Essa tabela, porque ela fica bem fácil de visualizar todas as tabuadas em uma imagem só. Você pode visualizar todas de uma só vez. Mas o melhor de tudo para você memorizar é você construir a sua tabela. você pega aqui e coloca o X e divide ela em 10 partes para um lado e 10 linhas aqui para baixo. É melhor, 11 linhas e 11 colunas. E aí você vai preenchendo, vai fazendo as somas sucessivas e vai colocando aqui o resultado. a multiplicação também é uma é uma operação que tem suas propriedades. O que são propriedades? São padrões que sempre vão acontecer toda vez que nós fizermos multiplicações. Então, toda vez que eu fizer uma multiplicação vai acontecer isso que eu vou falar, vou mostrar para vocês aqui agora. Comutatividade é a primeira propriedade. A ordem dos fatores não altera o produto. Foi o que eu havia falado. Então, tanto faz eu colocar 9 vezes 4 ou 4 vezes 9 o meu resultado vai ser 36. Então, eu colocar um fator na frente e o outro atrás. Ou se eu trocar e colocar os números alterados, os fatores, não vai alterar o meu produto. A associatividade quer dizer que a ordem em que 3 fatores são multiplicados é irrelevante. Se eu estiver multiplicando 3 números, oxe, como assim? Já vai colocar para multiplicar 3 números? É possível também em uma expressão eu multiplicar 3 números. E aí, tanto faz eu multiplicar primeiro os 2 da frente e deixar o último ou eu multiplicar primeiro os 2 de trás e deixar o da frente para depois. Tanto faz. assim como a primeira propriedade, essa também não é não é relevante o local onde estão os números. Olha que eu não estou falando de unidade de dezena e centena. Isso aí é obrigatório saber e cada um está no seu lugar. Existe a existência também de um elemento neutro. nesse caso aí é o número 1 porque ele não altera o resultado de uma multiplicação. Então, se eu fizer qualquer número multiplicado por 1 o resultado vai ser aquele mesmo número. Então, se eu fizer 3 vezes 1 o resultado vai ser 3. Se eu fizer 155 vezes 1 o resultado vai ser 155. o resultado vai ser o mesmo número que eu estou multiplicando pelo 1. Por isso que ele é um elemento neutro porque ele não muda nada naquele número que eu estou ali multiplicando. E vale lembrar que outra propriedade e outro padrão que acontece na multiplicação é que qualquer número multiplicado por 0 o resultado é 0. então Pitágoras apareceu aí mais uma vez para nos lembrar isso. Então se eu multiplico qualquer número por 0 o resultado vai ser 0. Então quando alguém dizer isso aí multiplicado por nada é nada é daí que foi tirado esse ditado porque qualquer número multiplicado por 0 o resultado vai ser 0. então quando alguém diz isso quer dizer que aquela pessoa não vai acrescentar nada na sua vida. Agora vamos exercitar a multiplicação. Márcia comprou uma televisão em nove parcelas de R$179 R$179. Quanto ela pagou pela televisão? Olha aí aquele exemplo lá do início ela comprou essa televisão dividiu em nove parcelas e essas parcelas cada uma era de R$179 R$179 Quanto ela pagou por essa televisão? As opções de resposta são essas R$1611 R$179 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 ou R$199 R$199 E aí qual será que você vai escolher? Você já sabe fazer conta de multiplicar? Então vamos lá vamos vamos ver como é que vai ser Primeiro nós temos que armar a conta colocar unidade dezena e centena cada um nos seus lugares colocar o sinal passar o trecho embaixo e aí nós temos que conhecer a tabuada ou os fatos básicos para isso eu trouxe aqui como apoio a tabuada do nove que é o número que nós estamos multiplicando aqui então vamos começar primeiro nós vamos fazer nove vezes nove ou seja é o nove somado nove vezes nove mais nove mais nove mais nove mais nove mais nove 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 somado nove vezes quanto é que vai dar? 81 então se eu sei que nove vezes nove é igual a 81 então eu vou lá e coloco na minha conta e cuidado nesse caso não é o 1 que vai subir lá para a dezena para junto do 7 se o 1 se o número é 81 o 1 é unidade e o 8 aqui é dezena e aí então ele sobe lá para o seu lugar e fica aqui no lugar da dezena para se juntar ao 7 que nós vamos multiplicar daqui a pouco então coloquei aqui o meu resultado agora eu vou multiplicar o próximo número pelo que? se não tem nada embaixo aí é que está eu vou multiplicar todos os números aqui pelo nove eu se eu estou somando esse número aqui nove vezes então eu tenho que multiplicar todos eles aqui pelo nove tá certo? então sete vezes nove aí então eu vou lá na tabuada ou se eu não tiver tabuada calculadora nada eu vou somar o nove sete vezes nove mais nove mais nove mais nove mais nove mais nove mais nove sessenta e três pronto pronto então eu coloco o três aqui e o seis para lá para cima calma porque ainda falta o oito tenho que somar o oito sessenta e três mais oito e subiu aqui na dezena vai dar setenta e uma dezenas então o que é que acontece? sete vezes nove sessenta e três mais oito setenta e um então eu coloco um aqui embaixo e o sete vai lá para cima agora para a casa das centenas que é a próxima que nós vamos operar que nós vamos multiplicar então vamos lá agora nós vamos multiplicar um vezes nove lembra que um é um elemento neutro então ele é não vai mudar nada um vezes nove é nove mas eu tenho que me lembrar que eu tenho o sete aqui então eu não posso colocar o nove aqui antes de somar com o sete que estava aqui esperando aqui bonitinho no lugar dele para ser somado um vezes nove nove mais sete dezesseis aí então eu vou colocar aqui porque como não tem mais nenhum número aqui eu não preciso subir um e eu coloco aqui no meu resultado então agora eu terminei a minha conta e sei o quanto que Márcia pagou pela televisão que foi mil seiscentos e onze reais então pagando essas parcelas de cento e setenta e nove reais ela pagou pela televisão no total a prazo mil seiscentos e onze reais e aí será que uma conta dessa você conseguiria fazer rapidamente de cabeça para que usaria a calculadora como é que você faria algo desse tipo uma operação dessa é importante que vocês conheçam exatamente esses fatos básicos essa tabuada então se eu não soubesse a tabuada do nove ou se ela não estivesse aqui para me ajudar eu ia ter que ficar somando nove várias vezes nove vezes para fazer essa conta sete vezes para fazer o sete vezes nove e aí ia demorar muito mais para eu fazer a minha conta então a sua a sua missão a partir do momento em que você estudou sobre multiplicação a sua missão agora é estudar os fatos básicos ou a tabuada eu vou voltar aqui a imagem da tabela pitagórica só para mostrar a vocês como você vai construir a sua tabela lembra? então você vai fazer aqui a tabela pitagórica você pode pegar um em branco e pode ir construindo a sua tabela para que você possa estudar em casa e memorizar esses resultados combinado? assim você pode conseguir depois fazer todas essas essas contas resolver qualquer conta de multiplicação até mentalmente então pessoal essa foi a nossa aula de hoje sobre multiplicação eu espero que vocês tenham entendido que tenha ajudado você a tirar alguma dúvida e se ficou alguma dúvida pode comentar aí no canal se precisar reveja a aula novamente ou tire as dúvidas com seu professor em sala até a próxima aula um abraço para você e até mais